Item 10, processo 48.500, 4689, 2010 e 17. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face do despacho número 5 de 2010, emitido pelo órgão colegiado da Agência de Regulação de Serviços Furos Delegados do Estado de Pernambuco, que manteve a aplicação da penalidade de redução dos níveis tarifários, em decorrência do descumprimento de metas dos programas de universalização e luz para todas. O diretor relatou, o doutor Julião Coelho. Sr. Deputado, nesse caso eu já havia pautado, tem um tempo já, e tirei de pauta na ocasião por uma observação feita pelo diretor-geral. E aí fiz a reflexão e naquela reflexão que o diretor-geral fez, eu acompanho o raciocínio por ele feito. E isso eu vou tratar na fundamentação logo após a tempestividade. Portanto, é um caso que já vê a pauta. Em 2007, 2008 e 2009, a SFA e a ARP, como resultado de fiscalizações destinadas a verificar a observância das metas dos programas, de universalização pela CELP, aplicaram-lhe três penalidades de redução dos níveis tarifários em razão do descumprimento das metas urbanas. E aí estão os períodos fiscalizados, os órgãos fiscalizadores, o período, mais uma vez, objeto da fiscalização, e a ligação não realizada e metas acumuladas. Essas metas acumuladas dizem respeito a cada ano. A primeira linha lá, meta acumulada de 271 mil, diz respeito a 2006, a meta para o ano de 2006. 2007 essa meta é ampliada, porque ela é acumulada, e 2008 na mesma linha. Então é uma fiscalização para avaliação do cumprimento de meta, a meta acumulada daquele ano. No caso aí, 678. A CELP recorreu das três penalidades ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria se manifestou em caso análogo, por meio do parecer 819 de 2008, 820 de 2010, perdão, o número do parecer, no sentido de que, como as fiscalizações existem um período sobreposto, o pedido de fornecimento que tenha sido deixado de ser atendido pela concessionária não poderia ser computado duas vezes na fiscalização cumulativa, de forma que se deveria expurgar aquilo que já foi objeto de sancionamento anterior para não haver bis e ídem ou dupla penalização. De forma que, reitero, essas conclusões do parecer 820 de 2010, opinando pelo não cúmulo das sanções acumuladas pelos períodos de fiscalização sobrepostos. Bom, recurso é tempestivo. Aí, ainda na questão das preliminares, eu abordo esse entendimento que o Dr. Marcio Pina acabou de trazer, que é o que está no parecer que foi feito no caso concreto. No caso concreto, em razão do entendimento que se tem de que deveria haver o expurgo de um caso não atendido e já contabilizado na fiscalização anterior, a Procuradoria sugere que a gente analise, então, somente a fiscalização mais recente, que seria referente às metas do ano de 2008. Então, é isso que está aí no item 4, refletindo o que foi a opinião da Procuradoria, que o Dr. Marcio Pina converge agora no mesmo sentido. E aí, eu passo a análise desse ponto, e esse foi o ponto que foi objeto da manifestação do Diretor-Geral. E aí, foi o que me motivou a tirar o caso de pauta. É o entendimento que tem aqui, de acordo com o artigo 14, CAPT e parágrafo 1º da Resolução 223 de 2003, as fiscalizações do cumprimento dos programas de universalização devem sempre considerar as metas acumuladas até o último ano abarcado pela fiscalização, e não apenas as metas que deveriam ter sido cumpridas ao longo desse último ano. E é o que está lá no artigo, fala aqui o anão de entendimento das metas acumuladas para cada ano, e no seu parágrafo 1º fala o total das metas de universalização acumulada até a data de apuração. Com efeito dependente do trecho em tela, que a infração reiteradamente praticada pela CELP não consiste em deixar de ligar dadas unidades consumidoras em determinado ano, mas em deixar de realizar ligações em número suficiente para cumprir as metas acumuladas até o último ano abarcado pela fiscalização. Observe-se que a infração de descumprimento de metas acumuladas praticada pela CELP independe do que foi apurado em fiscalizações anteriores semelhantes. Note-se ainda que caso se adotasse o entendimento de que as duas primeiras fiscalizações foram abarcadas pela última, a CELP não seria punida pelo descumprimento de metas acumuladas até 2006 e 2007, que foram observadas apenas em 2008. Observância essa aqui gera redução de 22.603 unidades para 6.387 do número considerado como não cumprido na primeira e última fiscalizações respectivamente. Verifica-se, portanto, que as três penalidades aplicadas à CELP não coincidem, motivo pelo qual não há prejuízo é que se analise desde logo o processo relativo à fiscalização mais recente e após a instrução pela SFA a propósito da necessidade de se reposicionar as metas consideradas nas duas primeiras fiscalizações, os outros dois processos. E aí, feita essa análise da preliminar, senhores diretores, eu passo ao mérito aqui do processo relativo a 2008, 2006 e 2007. Então, vai precisar de uma... Caso prevaleça esse entendimento de que são independentes as fiscalizações, eu vou baixar a inteligência para que a SFA faça o reposicionamento de metas e depois trago o colegiado. Em relação ao mérito das ligações relativas à meta de 2008, a CELP alega que 2.116 foram feitas em 2009. É o argumento que trago para rebater que a meta é para 2008, o fato de ter sido feito depois não descaracteriza a infração, que está caracterizada em razão de, em 2008, a meta de 2008 não ter sido observada. Segundo a CELP, houve... Aí eu estou no item 13 já. 1.090 pedidos de ligação não atendidos são relacionados a pedidos em duplicidade e falta de atendimento às exigências técnicas pelas unidades consumidoras. E segundo a SFA, desse total de 1.090, 228 casos se enquadram no que sustenta a CELP, os demais não. Em relação... Outro argumento da CELP é de que algumas solicitações foram classificadas como urbanas, mas em campo se verificou que seriam rurais. E o acolhimento desse pleito daria uma diferença de 44 unidades consumidoras. Mas a SFA, eu estou no item 16, observou que a documentação apresentada pela CELP não se fez suficiente para comprovar que a alegação é passiva de ser acatada, pois tal documentação apresentou números de projetos sem nenhuma associação desses aos respectivos expedientes. Em outras palavras, a documentação anexada aos autos não relaciona os projetos de obras a quaisquer pedido de ligação. Outro argumento da CELP é o de que haveria documentação comprobatória de que 871 ligações foram realizadas em 2008. No entanto, a SFA observa que os formulários apresentados dizem respeito à execução de obras e não ao atendimento de pedidos, pelo que os números entre elas não podem ser computados no cálculo das ligações realizadas. Quanto à afirmativa de que haveria no anexo 9, documentação a comprovar que 77 pedidos de ligação foram atendidos no período fiscalizado, é necessário ter presente que 23 desses expedientes já foram assim reconhecidos na decisão recorrida, não havendo fundamento para que o pedido tenha sido reiterado. Para o restante das solicitações, ou seja, a diferença entre 77 e 23, a SFA registrou que os dados da documentação acostada aos autos divergem daqueles constantes nos expedientes do banco de dados apresentados inicialmente para a equipe de fiscalização da ARPE. Em outras palavras, não há correspondência dos dados com o banco de dados utilizado quando da fiscalização, pelo que não é possível apurar a procedência das novas informações, bem como sua relação com os números apurados pela fiscalização. A CELP ainda aduz que a documentação constante do anexo 10 demonstraria que 134 expedientes são referentes a contratos supervenentemente anulados ou ligações realizadas em 2007. Nesse tocante, conforme constatado pela SFA, foi demonstrado o atendimento a 131 pedidos, e não apenas 50 pedidos, ponto que deve ser reformado na decisão recorrida. As três ligações restantes, dessas 134, porém, foram realizadas em 2009 e, como já mencionado, deveriam ter sido feitas em 2008. Com relação aos 1.132 pedidos que não se enquadrariam nos critérios de universalização, deve-se ter presente, conforme pontuado pela SFA, que, além dos aludidos expedientes terem sido extraídos do banco de dados fornecidos pela própria concessionária, a documentação acostada aos autos não demonstra que os pedidos não se enquadram nos critérios de universalização. Quanto à possibilidade de celebração de TAC, não foi apresentada a especificação, embora essa seja uma exigência que, em alguns casos, a gente releva. Mas, aqui, como a questão é de cumprimento de meta, eu penso que não é algo que a gente possa resolver mediante TAC. A natureza da infração não viabiliza a celebração de TAC, uma vez que a meta já está descumprida e o fato dela depois fazer investimentos na rede não descaracteriza essas infrações e não tem como evitar que novas ocorram no futuro, dado que a gente tem um horizonte delimitado de universalização. Então, o investimento para melhorar a rede para o futuro não converge com o escopo do programa de universalização. Então, vou fazer esse acréscimo para trazer também essa fundamentação contra a negativa da celebração de TAC. Do exposto, considerando que o conselho do processo em tela, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CELP contra o despacho 5 da ARP, com a consequente aplicação da penalidade de redução dos seus níveis tarifários na próxima revisão tarifária, a ser calculada pela SRE, a partir do total de 6.306 pedidos de fornecimento não atendidos para uma meta de 344.814 ligações, penalidade essa relativa às metas acumuladas de 2008. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecida parcial provimento ao recurso interposto pela CELP contra o despacho 5 de 24 de maio de 2010. da Agência de Regulação de CELP, delegada do Estado de Pernambuco, com a consequente aplicação da penalidade de redução dos seus níveis tarifários na próxima revisão tarifária, a ser calculada pela SRE, a partir do total de 6.306 pedidos de fornecimento não atendidos, numa meta total de 344.814 ligações, penalidade essa relativa às metas acumuladas de 2008.